Música Chega no cinema e vamos assistir o que? Annabelle Ele é um filme que tem uma boneca e tem um demônio E o demônio ele quer a filha do casal E aí ele usa a boneca para poder chegar até a filha do casal Porque os demônios, eles se apuderem de uma coisa Para poder chegar até o objetivo dele E aí o nome do filme é Annabelle E você pensa que a boneca vai sair andando com a faca Ah, vou matar você A boneca não faz porra nenhuma Tá mutirando? É o filme todinho assim, ó Fala meu Deus, o diabo entrou na casa Tá correndo, tá matando gente O demônio pegando e correndo atrás do povo Cadê essa boneca? Annabelle balançando na cadeira Annabelle com raiva Annabelle triste Annabelle aterrorizante Annabelle fumando maconha Gente, Annabelle A boneca não faz nada Quem faz é o demônio É o filme todinho A boneca parada e a câmera dando zoom na cara da Annabelle É isso, o filme todinho Agora esse susto, meu amigo Tem uma hora que a música vai fazendo Minha gente, a cada susto Agora outra coisa que assustava Demônio Porque no filme tem o demônio Capa preta Capiroto Tranca rua José Pilintra Coisa ruim Tem uma hora que aparece uma cena A mulher olha pra baixo Tá o bicho assim, ó Ele dizendo Fala meu Deus, você é o Bender Aperta no relógio dele que ele volta a ser gente Gente, mas era um bicho feio Um trem feio Uma coisa feia Meu Deus do céu Tem hora que tem uma criancinha vestida de branco A menininha começa a correr Quando ela abre a porta Já é a Maria Bethânia correndo assim Gente, eu não entendo coisa de filme de terror Filme de terror porque é que o dia Parece que tem 3 horas e a noite tem 75 horas É tudo de noite E a pessoa que ainda tá no filme de terror Ela insiste em ficar sozinha Não sei o que é não Tá a boneca com o demônio O demônio perseguindo Fica de noite tudo escuro A pessoa inventa que ela tem que ir no banheiro Minha gente, se tá acontecendo coisa ruim na sua vida Fique no seu quarto Fique em cima da cama E de verdade é isso mesmo Então se você gostou Clique em gostei Comenta qual filme você quer que eu assista aqui embaixo Próximo sombra E aí